Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 5 de janeiro desse novo ano que estamos iniciando. E esta semana estamos celebrando junto com as festas natalinas, a epifania do Senhor, ou seja, a manifestação de Jesus ao mundo como luz, que atrai todos os povos da terra. Daí epifania. E nós vamos refletir no evangelista Marcos, no capítulo sexto, os versículos de 45 a 52. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque ele, porque tinham compreendido, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Caros irmãos e irmãs, ao cair da noite, à beira do lago de Genezaré, Jesus manda que os discípulos vão para o outro lado do mar. A multidão, a multiplicação dos pães, parecia ter suscitado esperanças triunfalistas a respeito do reino de Deus e Jesus afasta os discípulos deste equívoco. A fé no Senhor ressuscitado justificaria a igreja e referenciar as dificuldades existentes nas comunidades cristãs, Sobretudo, Ciro, Finícias, no século I, conforme vemos nas narrativas dos evangelhos. Continua, nos dias atuais, a mesma realidade. Este episódio da travessia do mar agitado, com Jesus caminhando sobre as águas, é narrado por Marcos e por João, e Mateus acrescenta-lhe o episódio de Pedro, que usa ir ao encontro de Jesus também sobre as águas, estabelecendo-se um diálogo entre ambos. Pedro pede a Jesus para ir ao seu encontro e se põe a andar sobre as águas agitadas. Vacilando, sente medo e começa a afundar. Na missão evangelizadora, ao atravessarmos um mar de adversidade, sentimos o medo que nos inclina a recuar. Mas Jesus está sempre presente, segurando-nos com a mão e estimula a nossa fé, coragem. Ele afirma, sou eu, porque duvidaste? Sem Jesus, a barca de Pedro, que representa toda a igreja, enfrenta ventos contrários. Nas últimas horas da noite, vendo Jesus vir até eles, andando sobre o mar, os discípulos gritam de medo, pensando que é um fantasma. E Jesus afirma, coragem, sou eu, não tenhais medo. A fé no Senhor ressuscitado deverá afastar o medo das comunidades cristãs. Pedro pede um sinal que confirme a presença do Senhor. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus afirma a Pedro, venha e caminha sobre as águas, confiando na palavra de Jesus, mas sentindo a violência do vento. Pedro fica com medo e começa a afundar. Senhor, salva-me. Quando Jesus sobe no barco, o vento cessa e todos prostrados reconhecem verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Esta profissão de fé, agora purificada pela experiência da noite escura, vinha sendo preparada desde o episódio da multiplicação dos pães. Nos momentos de desolação, ficamos na presença do Senhor, mesmo na sua aparente ausência. Na noite escura, o que pedimos ao Senhor? Um milagre ou uma fé maior? Senhor, nas tempestades da vida de cada um de nós, não estamos a sós. Deus está sempre caminhando junto conosco. E peçamos ao Senhor Jesus, nas horas de entusiasmo, nos momentos difíceis, para que tenhamos a alegria de viver a sua presença miraculosa na vida de cada um de nós. E não nos esqueçamos de prosseguir orando, confiantes nesse amor de Pai, que Jesus veio manifestar a todos nós, principalmente nos enfermos, nas pessoas que pediram nossas orações, os profissionais da saúde, e todos nós construamos um ano pleno de graças e bênçãos. Que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.